Sexto Sexto Como é que eu fico sem sexo? Viu? Porque é sexo Me dá sexo Hoje vai passar um filme na TV, eu já vi esse mesmo Eu que vou mutilar o filme e cortar uma cena E é só porque apareceu uma coisa que todo mundo conhece se não ainda vai conhecer e eu não tenho nada demais se a gente nasceu com uma vontade que nunca se satisfaz de haver perigo da mente dos goçais Corri pro quarto acendi a luz, olhei no espelho e pulo, eu tava lá Ainda bem Ainda bem que eu não tô na TV, senão ia ter que cortar Ui! Sexto Como é que eu fico sem sexo? Eu quero sexo Sexto Sexto E como é que eu fico sem sexo? Eu quero Sexto Vem Sexto Sexto Bom, vai lá! Vai ver que é Mas quem essa besta pensa? Quem é pra decidir, hein? Depois aprende por aí que nem eu aprendi Tão distorcido Que é uma sorte, eu não vou Sexto Voltei pra sala do meu jornal Quem sabe me deixam ver a situação geral E a eleição, a inflação, a corrupção Ai como tem ladrão, assassinato e terrorista e a guerra espacial Socorro Será que vocês sonharam o processo? Calma E aí Nos anos 80, finalzinho dele A Comunicação Da Constituição 1988 Nasce A atual Constituição Nacional Nela O artigo 5 Garante A liberdade de expressão Garante A liberdade individual Garante Que se fale O que se pense Que se pregue O que se crê E então Agora em vez de aí 5 Temos o artigo 5 Me pareceu Ai Não acabou a censura Os senhores censores Ainda tem muito tempo Pra viver suas gordas aposentadorias Os processos dos artistas censurados Suas carreiras talvez atrapalhadas Por essas canetas Ainda tem na ABIN Até hoje E os nossos almozes Foram presoados pelo Estado Os anos 90 Os anos 90 Os anos 90 Suspira Respira Uma certa liberdade Diz que a dita aqui não é mais dura E a quem acredite A quem acredite Bom que o Mariano já nos avisou Que a Mariana pegou nas ruas Por baixo da faia Havia uma general Seguimos então os anos 2000 Onde a tecnologia deixa a gente falar rapidinho De ponta a ponta O que pensa Pesquisar e voltar Plataforma digital e tudo mais E a censura E a censura A censura acabou? A censura Será que nós vivemos Num país Aonde podemos Quando queremos Fazer o que entendemos Será que nossa arte Ainda tem a liberdade De ficar em casa pública? Será que nós podemos Escrever o que lemos? Será que nós podemos Contar aos nossos filhos Netos e desnetos Que no Brasil Onde censura Onde tem uma ditadura E que um dia No futuro Quando imaginávamos Estar bem mais leves Na noite Temos uma ditadura evangélica Será que é? Será que ela Veio pra ela? Será que vamos escalar? Censura Nunca Mais Será? н Censura Número Música Música Onde falam de decisão Onde falam de decisão Onde falam de decisão Cadê a maturna? Vai! Como um santo que é no futuro E no campo do horror Onde falam de decisão Onde falam de decisão Onde falam de decisão Mesmo que há de única ות Onde falam de inimigos Angels Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como a gente falou, a censura aconteceu, foi real. E hoje a gente tem a memória que as pessoas presenciaram. Então a gente queria vir chamar com muita satisfação aqui ao palco. E hoje a gente tem a memória que as pessoas presenciaram. E hoje a gente tem a memória que as pessoas presenciaram. E hoje a gente tem a memória que as pessoas presenciaram. E hoje a gente tem a memória que as pessoas presenciaram. E hoje a gente tem a memória que as pessoas presenciaram. E hoje a gente tem a memória que as pessoas presenciaram. E hoje a gente tem a memória que as pessoas presenciaram. E hoje a gente tem a memória que as pessoas presenciaram. E hoje a gente tem a memória que as pessoas presenciaram. E hoje a gente tem a memória que as pessoas presenciaram. E hoje a gente tem a memória que as pessoas presenciaram. A CIDADE NO BRASIL 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 Não vai durar que rir por tudo A ilha se encontra do meu Vem do rio por perigo Traz uma história de tudo É só não querer ver Luta da terra encarada de maldesto Sem nada pra citar na vida da puta Tá fechando, tá fechando Pra ver se tá em vivo Vai beijo Pra ver se tá em vivo Vai beijo Vai beijo Vai beijo Ooooooo! Tá fechando, tá fechando Neste time B, o dia e o dia É o que está acontecendo A B, o estádio! A B, o estádio, o estádio! E o estádio! O que estádio! Mais uma apresentação especial do espetáculo da Sancionados do Rock in the 80. Muito obrigado para o stage pela presença. Agora o próximo convidado é que essa música fechou a rádio uma semana. Ele vai contar essa história para a nossa direto do Sancionados das Cavelintes, Frank George. Bom, gente, boa noite. A grande alegria está uma vez mais aqui. Deixa eu falar. Assim, uma alegria muito grande estar aqui junto a Deus. Uma alegria muito grande estar aqui junto a todo mundo. Que vem essa energia, essa convicção. Muito legal, muito legal mesmo. E a questão da música menstruada, enfim, né? Por mais... já era politicamente correta naquela época. Hoje, conforme ela sempre sendo. Mas era o quê, né? Era um bando de jovens, um bando de gurias do Boa Fim. Essa música foi composta aqui na Travessa Pau Duro, na casa do Flávio. É uma parceria minha com ele. E ela, justamente, tinha essa questão, né? A gente sendo a ditadura de dizer as coisas como a gente queria dizer. De certo modo, sobre relacionamento, sobre rock and roll, sobre putaria, enfim. Era como a gente dizia, como a gente se expressava. E, evidentemente, não tinha um caráter político, partidário ali. Mas tinha essa perspectiva da liberdade, né? Que a gente tem que estar muito atento. E, por isso, esse evento é super importante. Sai muito caro, né? A gente brincar com isso de cerceamento, de liberdade, repressão, né? Andar pra direita, enfim. Foi muito bacana. Tô muito contente, muito orgulhoso de ter sido convidado. Saúde! 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 Vamos tocar essa música. Assim como a Júlia, eu também não sei o que passou, mas vai dar certo. Vai lá, vai, meu Deus! Dois! Dois! Mostra, dios! Moito! Dois! 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 Oh, 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 oh. E se pede pelo amor e pelo amor E não se eu não me abaste E não me abaste de morrer E essa noite é grande E chega a jogar E não me abaste de amarrar Se eu te amo que eu não me abaste Mas eu não vou arra Mas te me abaste de cantor E faz rock e por fé Vou baixar um pouco da mesa, um pouquinho, até já Eu não quero fazer peruxa, mas eu gosto de ver o trabalho Além disso é o aceito da tarde, o dano é o vestido na casa E essa noite é o problema de quem vai te amar Não sei se eu não vou pedir a fé que me sabe Quando os paus se vacular, eu não vou arragar Mas ele não sabe quando eu falo que faço Aquele ano que eu não vou, é o vestido que não vou me amar Mas eu disse que eu te sinto que não Além disso é o aceito da tarde, o dano é o vestido na casa E essa noite é o peito que não vai te amar E essa noite é o peito que não vai te amar E essa noite é o peito que não vai te amar Isso é o peito que não vai te amar Obrigado! Estou perdendo com tudo? Estou perdendo com os muros Estou perdendo com todos os muros Estou perdendo com o cronograma A CIDADE NO BRASIL 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 A posição monogônica da economia Ei, 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 ei E você quer que faça a luz sem dinheiro e a sua vida todo o jeito As alimento da cabeça nunca vai lançar a dor de ninguém Uma inclinação de voluntários, no meu coração, não Tudo é só o mundo, tudo nada faz do que ser Seu coração, na solidão Yay, 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 yay E aí 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 E aí